Bom dia! O que você tá fazendo? Você tá saindo pra trabalhar? Eu te pergunto, por que você vai trabalhar? Ah, pastora Zali, eu saio pra trabalhar porque eu quero um futuro melhor, eu tenho que suprir as necessidades dos meus familiares, as minhas necessidades. E eu acredito, minha amada, meu amado, que você está coberto de razão. Mas como você tem cultivado, cuidado do teu presente? Dos teus filhos, dos teus amigos, a tua família? Porque às vezes a gente se joga tão de cara no nosso trabalho, querendo que algo no futuro venha a ser perfeito, nós queremos um futuro de sucesso. Só que às vezes a gente se preocupa tanto em preparar um futuro, só que o alicerce desse futuro, que é o nosso presente, ele não vai dar o resultado final que a gente tá esperando. Então em nome de Jesus, meu amado, olha a sua volta, olha os seus filhos, dê atenção pros teus filhos, pra sua esposa ou pro seu marido, pros seus familiares, porque eu acredito que no dia de hoje, do presente, muitas pessoas precisam de você, precisam do teu carinho, da tua companhia. Pense nisso. Eu te abençoo em nome de Jesus e tenho um dia abençoado, mas reflita. Fique na paz.